Fala galera, muito bom dia, muito bom dia, domingaço hoje, dia... Que dia do mês é hoje? Mentira. Que dia do mês é hoje? Ninguém sabe. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Estamos saindo aqui do Açaí de Campo Grande, mais uma vez com essa turma linda. Hoje nós estaremos indo para a Orla de Septiba. Vamos fazer um pedal com a galera, um pedal muito leve, aquele pedalzinho de peba de verdade, tá? Chegou por aí, não se esqueça, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e tamo junto. Alô galera, vamos embora? Vamos acordar. Aê! Alô, Alá, deu? Partiu! Aê! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.